Me Acantar Eu pensei que fosse só fugir Que tudo ia ser tão fácil assim Mas foi ao contrário, me perdi E de repente batei um desespero Como se fosse fácil esquecer O primeiro beijo que rolou Como se fosse fácil entender Quando o assunto é amor A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho me lembra você A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Então percebi que ainda não é o fim Que juntos a gente tem muita coisa pra viver Como se fosse fácil esquecer O primeiro beijo que rolou Como se fosse fácil entender Quando o assunto é amor A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Liguei a TV pra me distrair Liguei a TV pra me distrair Tudo que eu olho me lembra você A noite toda não deu pra dormir Fiquei pensando em você Então percebi que ainda não é o fim Que juntos a gente tem muita coisa pra viver E juntos a gente tem muita coisa pra viver E juntos a gente tem muita coisa pra viver E juntos a gente tem muita coisa pra viver E juntos a gente tem muita coisa pra viver Obrigado.